I don't need a whole lot of money, I don't need a big fine car, I got everything that a girl could want, I got more than that I can ask for, I don't have to run around, I don't have to stay out all night. José Liberado Jr. concretizando mais um projeto, hoje lançando a revista Mais Santos. Olha, parabéns por essa iniciativa, viu? E você é um guerreiro, né? Sempre superando, sempre. Nós somos, Primeiras, eu estou muito feliz de você estar aqui, do seu programa. Quero dizer em primeira mão que a partir de agora você também é nossa colunista, que muito nos honra e muito honra a equipe da revista Mais Santos. Estamos aí super felizes, hoje lançando a capa do Roberto Luiz Barroso e reunindo os nossos amigos para que a gente possa confraternizar e celebrar aí essa conquista de todo mundo. Eu que agradeço, né? Por ter lembrado aí do meu nome, viu, Liberado? Muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que você vai ser uma das nossas melhores colunistas, tem know-how de sobra e a minha expectativa eu tenho certeza que vai ser superada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nos fala um pouquinho da revista. A revista, ela é voltada para Santos? Isso. Ela chama Mais Santos. É uma revista voltada para o lifestyle do Santista. Então, ela fala um pouquinho sobre moda, gastronomia, consumo, empresas e empresários. E ela tem o foco principal no Santista. Maravilha, não é? E vai ser uma revista mensal? Como é que é a tiragem? Isso. Nós temos hoje uma tiragem de 10 mil exemplares físicos e temos a revista online também, que é a mesma da revista física, que a gente tem em acesso por mês, por volta de 42, 43 mil acessos por mês. Olha, que maravilha! E a revista física, como é que é a distribuição? A revista, ela é vendida em bancas e distribuída em alguns lugares da cidade. Legal, né? Está portando aí mais uma revista. Santos merece. Santos realmente é uma cidade onde tudo acontece, a gente pode falar, né? Depois de São Paulo, ela é o litoral e aí as coisas vêm para cá. Hoje eu acabei, inclusive, de vir também de um evento muito interessante, um grande projeto que está vindo aqui para Santos. E olha, a gente fica feliz quando as coisas acontecem aqui, não é, liberado? E você está de parabéns. Nós estamos. Novamente, seja muito bem-vindo e tenho certeza que a nossa parceria será eterna. Roberto Luiz Barroso, hoje sendo homenageado como capa da revista Mais Santos. E olha, uma homenagem mais que merecida, afinal, o senhor tem aí, não é, uma vida toda voltada para o Rotary, uma vida de benemerência e voltada também para a cidade de Santos, não é verdade? Também. Hoje a cidade de Santos, eu posso dizer que é a minha cidade, porque eu sou carioca, mas sou também cidadão santista e me orgulho muito disso. E tenho uma satisfação muito grande de servir, de certa forma, a minha cidade, que muito me ajudou. E hoje, talvez eu tenha essa posição que eu tenho hoje, graças ao apoio que eu sempre senti da comunidade santista, dos santistas em geral. Eu fico muito feliz e muito grato por essa homenagem. O senhor já viu a revista, gostou da capa, está bonito na foto? Eu ainda não vi. Eu mandei a foto, não vi nem a capa e nem a reportagem em si. Vai ser uma surpresa para mim. Que gostoso. Olha, eu gostaria que falasse um pouquinho desse empreendimento da Engie Plus, mais um empreendimento da Engie Plus, onde nós estamos aqui, no edifício Fuschine. E olha como ficou bonito, muito lindo. E o restaurante, essa novidade na cobertura, com uma vista panorâmica deslumbrante, muito legal. É, ficou muito bonito. E nós ficamos muito felizes por termos conseguido um concessionário aqui no prédio, que tenha feito uma obra tão boa, tão bem aceita pela comunidade. Parece que aqui o restaurante está indo muito bem. Sim, sim. É um restaurante... Muito bem instalado, né? Bem instalado. E ele é aberto ao público também, não só as pessoas aqui do prédio. Então, isso é muito importante. É, e nós esperamos que eles tenham sucesso aqui. Porque o restaurante no prédio comercial, ele não só depende das pessoas que ocupam o prédio, como das pessoas de fora, de fora que venham se servir do restaurante. E nós esperamos que eles consigam isso. Legal. Parabéns, parabéns. Mais um projeto aí da NG Plus. Muito sucesso para o senhor, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que você me dá. E eu agradeço essa homenagem, que para mim, de certa forma, foi uma surpresa. Mas eu fico muito feliz com isso. José Liberado, feliz com a ascensão do filho, hoje lançando mais um projeto, mais uma revista. E ele está de parabéns. A felicidade é toda nossa, especialmente porque você está chegando à nossa família, à família Mais Santos. E nós que conhecemos o teu trabalho ao longo do tempo, sabemos do teu valor, da tua condição. E temos a absoluta convicção que você só virá agregar, fortalecer esse projeto, que é um projeto nascido dos meus filhos, mas que com os amigos que eles têm, do tipo Elza, nós realmente seremos sempre vencedores. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, o senhor que teve à frente, não é, numa rádio, de um programa, tanto tempo, o senhor também, da comunicação. É, de fato, Elza, nós tivemos por vários anos um programa dedicado à comunidade luso-brasileira. Passamos por as rádios, terminamos na rádio Saudade. Mas como tudo tem sua época, a coisa terminou. Mas hoje eu tenho a alegria de dizer a você que ainda, algumas pessoas que gostam da música portuguesa, gostam do Fado, do Vira, ainda quando nos encontram, perguntam, liberado, não vai voltar mesmo aquele seu programa, aquele seu trabalho? É um programa que deu muita alegria, principalmente aos portugueses mais idosos, aqueles que tinham muita saudade da sua terra. E ouvindo o nosso programa, eles tinham a oportunidade de relembrar um pouquinho daquilo que passaram no seu berço natal. E está aí, o Liberado, né? Seguindo também aí os passos do pai, na comunicação, claro, mídia impressa. É uma mídia bonita, gostosa de ler, revistas. E o senhor deve ter orgulho também disso. Sem dúvida. Para mim foi realmente uma grata notícia ao ver que o Liberado Júnior realmente também partiu para este campo da comunicação. Porque o Liberado Júnior, por formação primeira, ele é biomédico. Depois, então, formou-se em jornalismo, prestou aí trabalho em jornais. E agora, junto com o irmão, com o Sérgio, partiram realmente para um trabalho próprio. Um trabalho realmente visando alguma coisa no futuro. E tenho certeza, volto a repetir, que como pessoas como você ao lado, esse trabalho prosperará e terá um sucesso que nós todos esperamos e pedimos ao Pai Protetor para que aconteça. Doutor Carlos, doutor Evandro, prestigiando esse momento, a inauguração do Natus Oficial. E aí, doutor Evandro, gostou dessa nova proposta? Eu achei muito lindo o local, a vista maravilhosa. Estou gostando muito da receptividade. E olha, a gastronomia está uma delícia, não? Sem dúvida. Realmente, é uma nova opção aqui em Santos, que estava faltando. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Bacana. Doutor Evandro, vamos falar um pouquinho da plástica. Como é que está a plástica? Agora, a mulherada no inverno, ela ader mais aí à cirurgia, à lipo? Por incrível que pareça, o inverno passado não foi dos melhores. Mas agora, a partir de janeiro e fevereiro, melhorou bastante o movimento. E a tendência agora é melhorar, devido a partir de maio, que refresca mais o tempo. Aí o projeto é bem melhor. Bacana. E o doutor Carlos também, cirurgião vascular. E as mulheres adoram cuidar das pernas no inverno. É verdade. Realmente, o inverno sempre teve um apelo muito grande. Mas, assim como o Bacana falou também, a partir de janeiro já começou uma procura maior. Enfim, quem quer se cuidar o ano inteiro. E eu queria aproveitar a oportunidade, além de parabenizar essa nova casa, parabenizar também você. Porque, além do seu programa no Brasil, televisivo feminino, social, mais antigo, você também está com um novo projeto na revista, tá? E só vem parabenizar, né? É, parabenizá-la e realmente incrementar a sua carreira cada vez mais que você merece. Obrigada, obrigada a vocês por terem vindo aqui, não é? Prestigiar esse momento. Fiquei muito contente do convite, Elza. E torço por você, porque eu sei que você tem muita chance de muita coisa ir pra frente. Você vai subir bem mais rápido do que você imagina. Ah, que bonitinho, que bonitinho. Olha, os dois sempre antenados, sempre em congressos, viu? Ele esteve agora recentemente no WTC, não é, doutor Ivandro? Num grande congresso. Foi o simpósio internacional de cirurgia plástica, foi no Sheraton. Sim. E foi o professor Evaldo que estava coordenando junto com o doutor Wibbel. Foi muito bom, excelente, como sempre, todo ano. Foi o décimo nono, mas cada ano que passa melhora mais ainda. Que legal, que legal, é importante. O médico tem que estar sempre antenado, sempre se reciclando. E o doutor Carlos também, sempre representando aí a plebologia, a linfologia brasileira, né? A sociedade. Esteve também recentemente em Melbourne, na Austrália. Recebeu uma homenagem. Foi muito bonito o momento lá também, essa homenagem. O traje diferente, não é? É verdade. Foi o traje do colégio australiano de plebologia e linfologia, onde todos os presidentes de cada país tiveram a oportunidade de usá-lo e fazer um desfile, né? Para um congraçamento muito bacana entre todos lá do congresso. Foi muito legal. E, olha, como tinha médico, hein? Tinha médico de toda parte do mundo lá. Cada um representando o seu país. Exato, né? América Latina, América do Norte, Europa, enfim, o mundo todo estava presente. Olha, realmente o que os médicos devem fazer, com certeza, não é, doutor Evandro? É ser reciclar. Porque a pessoa faz uma faculdade, fala, poxa, eu vou fazer uma faculdade e depois? Depois tem que estudar, sim, a vida inteira, não é isso? Principalmente na medicina, que cada dia que passa tem uma novidade, né? Eu vendo! Em todas as especialidades. É, com certeza! Então, parabéns para vocês, né? Para vocês dois, sempre aí antenados, sempre procurando trazer o melhor para aqui, para Santos, enfim. E isso é muito bonito, tá? Então, de parabéns também os dois, tá bom? Obrigado, e você também, Elza. Obrigado, você também. Obrigado. Estou aqui com o meu querido amigo, Paulo Costa, no lounge do Natus. E olha, parou de chover e está realmente agora uma noite agradável. Nós, claro, viemos até aqui para poder fazer essa entrevista com ele. O que está achando desse restaurante, não é? Uma proposta diferente, hein, Paulo? Elza, fundamental, eu acho, é ter um espaço onde a alta gastronomia possa ser usufruída. A Janina Cardoso, talvez, é uma das chefes mais respeitáveis que eu já vi na vida. Eu sou fã incondicional do trabalho dela. Acho que ela faz uma cozinha mediterrânea toda diferenciada. E ela mescla os temperos brasileiros com o jeito brasileiro de fazer comida. Então, as criações são sempre maravilhosas. Eu acompanho a carreira dela há muito tempo e eu acho que esse restaurante só vai coroar de êxito essa carreira. Eu, com certeza, serei um habituê daqui, não tenho dúvida nenhuma. Hoje tivemos uma amostra já, aliás, uma senhora amostra, das delícias culinárias que a Janina Cardoso vai produzir para a gente. Então, de parabéns, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E olha, Paulo, você que é tão viajando, né? Você viaja tanto, conhece o mundo. O Paulo está sempre. Onde está o Paulo? Está viajando. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse cantinho aqui. Como é especial, né? Até parece que a gente está na Europa, né? É engraçado. A gente juntou um pouquinho da boa culinária com um ambiente meio europeu mesmo. Esse lounge, por exemplo, ao ar livre, é uma coisa gostosa, descontraída. Eu fico pensando num happy hour desse lugar, né? Ou como hoje, por exemplo, o lançamento do restaurante numa noite memorável, num gostoso coquetel, num aniversário do seu programa, por exemplo. Eu acho uma ideia fabulosa. Eu acho muito legal, realmente muito bom. E essa ideia de mesclar a culinária europeia com a culinária brasileira nos remete mais à Europa, né? Então, a gente se sente um pouquinho europeu nesse espaço. Mas vale a pena. Para quem não conhece, venha conhecer porque vale a pena. Com certeza. Olha, a Janaína e o Cássio estão de parabéns porque é uma proposta muito diferente. Aqui pode acontecer, como o Paulo falou, um aniversário, um casamento, o lançamento da revista, mais Santos. Então, quer dizer, são coisas assim, não é, Paulo? Sim. Inovar, isso é importante. Eu acho uma ideia ótima, interagir, unir amigos. A gente plantar e colher a semente da amizade. É exatamente o que estamos fazendo aqui hoje. Legal. E olha, depois vocês acompanhem a revista. O Paulo vai ser o colunista de São Vicente e o de Santos. Muito legal, né? Uma honra, Elza. Uma delícia. Muito obrigado. Obrigada a eu. Prazer em encontrá-lo aqui, viu? É sempre um prazer imenso. É um prazer sempre meu de poder estar perto de você. Você é uma amiga muito querida. E eu tenho muita consideração pelo teu trabalho. Você é maravilhosa. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri